Um, dois, três... Vamo atracar, gurizada! É nesses baile de campanha que o chinareto escapulçar Que a punada se adelgaça Do trotão bem entonado E para troca trocado Usando um astro com o pé Falsa, fio, chamadé Do jeitão deconvidado No balcão a boda antiga Pico bom e andas percanta Golpeando o samba com fanta Bem do estilo da fronteira Do jeitão de era era E também de um papapá Saco a prenda pra dançar Com cismas de noite inteira Tervalo solto pra fora Três gravuçadas pra cega Tempo solto pro Foi tanto tapado Que pega, pega Tervalo solto pra fora Três gravuçadas pra cega Tempo solto pro Foi tanto tapado Que pega, pega Tempo solto pro Foi tanto tapado Caio piso Eu sou o professor Romacito de vale Que cê dá lá pra fronteira Uma noite em canoveira De trago, china e festança Tronta na carreira e dança Gaita, gaita, violão e pandeiro Com estilo bem campeiro Mais certo Que não me dança Tervalo solto pra fora Três gravuçadas pra cega Tempo solto pro Foi tanto tapado De pega, pega Tervalo solto pra fora Três gravuçadas pra cega Tempo solto pro Foi tanto tapado De pega, pega Vach, tá ele E aí E aí